A Audi abriu pré-venda do modelo Q5 com atualizações exclusivas e carroceria Sportback. Confira! Terceiro veículo mais vendido da marca em 2019, o novo Audi Q5 entra em pré-venda no Brasil com atualizações exclusivas na versão SUV e a inédita carroceria Sportback. Com visual renovado, o modelo traz controle de cruzeiro adaptativo, faróis dianteiros LED Matrix, lanternas com três tipos de assinaturas exclusivas e carregador de celular por indução. O novo modelo traz ainda display com tela sensível ao toque, tecnologia de assistência elétrica de 12 volts, suspensão multi-link e a icônica tração 4 com tecnologia ultra. Os novos Q5 e Q5 Sportback já podem ser configurados no site oficial da marca e durante a pré-venda terão condições especiais. Ambos estarão disponíveis nas versões S-Line e S-Line Black, sendo que para o Q5 há ainda a versão Prestige. A forte identidade Q caracteriza o exterior do Audi Q5 com sua expressão de potência, robustez e segurança. Com a renovação do veículo, os designs da Audi enfatizaram ainda mais a relação entre os SUVs da marca. A nova grade single frame octogonal agora está mais larga e as entradas de ar laterais aumentaram de altura, ganhando formatos trapezoidais. Já o inédito Audi Q5 Sportback, além de grade single frame octogonal e faróis LED Matrix de série, possui um design especial, que oferece uma aparência dinâmica e poderosa, com muita elegância e esportividade. O premiado motor 2.0 TFSI equipa as versões dos novos Q5 e Q5 Sportback. Os modelos são ajustados para entregar 249 cavalos de potência. A transmissão de ambos é a S-Tronic de dupla embreagem e sete velocidades, que oferece rápida troca de marchas. Os modelos possuem velocidade máxima de 237 km por hora e aceleram de 0 a 100 km por hora em 6,3 segundos. Os novos Audi Q5 e Q5 Sportback contam ainda com um sistema de assistência elétrica composto por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia em um sistema elétrico primário de 12 volts. A tração 4, com tecnologia Ultra, de série em todas as versões, direciona o torque exclusivamente para as rodas dianteiras em condições normais de direção. No momento em que a tração nas quatro rodas é necessária, duas embreagens ativam instantaneamente o eixo traseiro. Direção, transmissão e gestão de motor estão igualmente integradas no Audi Drive Select, com possibilidade de seis modos de direção. Alto, Efficient, Comfort, Dynamic, Off-Road e Individual. Dentre as novidades tecnológicas presentes no Audi Q5 e Q5 Sportback, destaque para o sistema de controle de cruzeiro adaptativo, com aviso de saída de faixa, que garante grande conforto, principalmente em viagens de longas distâncias. eikeno. 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 Ioiš conhecere. Eikeno. 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 Ioiú. Eikeno. 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 Obrigado.